Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então seguindo a nossa programação aqui, rapaziada, eu vou trazer pra vocês uma das melhores partes da entrevista que foi feita no final de semana aí com o mestre Ulisses Paixão, onde ele fala do intercâmbio, de como era treinar com uma lenda chamada Sérgio Penha. Pra você que é mais novo, que talvez não conheça o Sérgio Penha, o Sérgio Penha era um aluno do mestre Oswaldo Alves que era tido como fenômeno, e que segundo quem tava lá na época da luta, foi o que entregou a luta de jiu-jitsu mais dura da vida do mestre Rickson Grayson. Então a gente não tá falando de qualquer um, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando o conteúdo, continuar comentando o conteúdo pra dar uma moral pra gente lá no YouTube, viu pessoal? E também, né, acompanhar o nosso podcast, o nosso podcast tá legal, tá normal, tá? E se liguem, se liguem nesse final de semana que temos dois casca-grossas daqueles, hein? Vamos ter na sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Manaus, o super campeão, né, campeão do One FC Bibiano Fernandes, esse casca grossíssima, e no domingo, a fera do jiu-jitsu, né, também super campeão cara, jiu-jitsu afiadíssimo, que é o Kleber Gadelha. Beleza, rapaziada? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Que no meio do jiu-jitsu é um nome muito, como é que eu posso dizer? É um nome muito famoso, porque, segundo diz a lenda, foi a pior luta da vida do Rickson Gracie. E aí? Sim, do grande Serginho, pô. Esse cara é um fenômeno. Ele é um fenômeno, Sérgio Pé, eu tive a honra de treinar com ele lá no Rio. Ele é um fenômeno. Serginho era o tipo do cara que tu começava a treinar e tu só batia, tu não entendia nada. Não conseguia fazer absolutamente nada nele, nenhum tipo de vantagem, nada. É um negócio impressionante, cara. Eu vi até, mestre, eu vi uma entrevista, foi até do mestre Osvaldo, pro PVT, em que ele falou, né, na entrevista dele, que o Sérgio Pé era um fenômeno daqueles, que o cara era faixa roxa, mas tinha nível de faixa preta, né? Ele era incrível, ele é incrível. Ele até hoje treina assim, se tu for treinar com ele, é uma coisa, assim, impressionante. Eu vi lá no Osvaldo, lá no Rio, muitos caras irem treinar lá com ele, testá-lo. O cara chegar lá na academia, pô, eu queria dar um treino com você, eu ouvi falar de você. Eu queria ter a honra de dar um treino com você. Ele dizia, pode entrar aí, pode treinar à vontade. E aí, meu irmão, ele dá um baile nos caras, assim, de todas as formas. E assim, o Sérgio é um cara excepcional, bicho. Como lutador, como ser humano, ele é um cara incrível. Eu tenho muito respeito por ele, eu aprendi muitas coisas com ele. Entendeu? Porra, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, assim. Pelo que eu convivi com ele lá. E, cara, ele era fenomenal. Ele dentro de um tatame, ele é fenomenal. Então, confirma a história que você não consegue... Só se você colocasse o kimono e fosse treinar com ele, você ia entender. Eu falava isso para os meus alunos e eles não entendiam, assim, a dimensão disso, né? E o Sérgio era piloto de avião, pô. Então, o Sérgio viajava muito para cá, para Manaus. E aqui na frente da minha academia tinha uma barra, uma paralela. E o Sérgio, quando ele ficava hospedado aqui no novo hotel, aqui no distrito, e ele sempre vinha aqui na frente fazer barra e paralela. E um belo dia ele vinha chegando aqui, cara. Eu vinha chegando para dar aula para os meus alunos. Quando eu vi o Sérgio fazendo barra e paralela. Aí falei com ele, ele... Peraí, rapidinho. Fui lá dentro de casa, busquei um kimono. Sérgio, sobe aqui comigo, que eu quero que você treine com meus alunos hoje. Eu quero que eles entendam quem é você. De tanto eu falar de você, hoje eles vão saber quem é você. Aí cheguei, a academia estava lotada. Falei, cara, está aqui o cara que eu sempre falei para vocês. Cara, ele vestiu kimono, treinou com todo mundo. Treinou não, ele brincou com todo mundo.